A CIDADE NO BRASIL 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 Os lobos soltam seus ruídos Um bom poema pode ser Algo não para os ouvidos Quem tem cuidado ao que respira Pode ver as curvas dessa natureza Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha, gozada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Vou ser uma menina lá Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando o meu chato Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança que não conheço a verdade Eu sou um poeta e não tem de amar Eu sou um poeta e não tem de amar Eu sou um poeta e não tem de amar Eu sou um poeta e não tem de amar Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar